Aplausos 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 É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que importa Nem vamos conversar Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver De branco Quero te ver Não tem medo não Não tem medo não Eu sei Vai estar errado A gente fica longe Não tem medo não Não tem medo não Não tem medo não Mas não tem medo não Não tem medo não E te acordar Do seu lado Pra te dizer Eu te amo Eu te amo demais Ora bem, mulher, eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tem medo não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois E é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Ora bem, mulher, eu vou te ser sincero Eu tô com má vontade Antes de chegar a todos os tempos que eu não sei Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar E a minha cabeça Pra me seguir com vida em dança E vai voltar pro seu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Quebra tudo com o bolo E vai voltar pro seu lado Eu tô com má vontade Da nada De te entregar Todos os tempos que eu não te dei Eu tô com uma saudade Apertar De dormir bem cansado De acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Eu te amo demais Lá, 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 Muito obrigado.